Precisamente para evitar que haja emissão de gases poluentes quando os navios estão atracados, a União Europeia obriga a que os portos até 2030 tenham que se ligar à corrente elétrica quando estão em Porto. E é isso que nós vamos fazer estudos para nos dar aquela que é a melhor solução do ponto de vista técnico e financeiro, para implementarmos as designadas OPS, ou seja, permitir fazer o abastecimento de energia elétrica aos navios quando estão em portos no Porto. Nesta situação o que é que acontece quando o navio chega? Liga-se à corrente elétrica, liga-se à eletricidade, porque ele pode desligar os seus geradores. Não há emissão de gases poluentes, não há emissão de ruídos, nem há vibrações.